O sonho de muitos anos se tornou realidade. Somos agora um estado livre de febre afitosa sem vacinação. A certificação é sinônimo de expectativa boa para os produtores. No dia 30 de abril de 2024, o estado do Maranhão foi oficialmente reconhecido como zona livre de febre afitosa sem vacinação. Através da portaria número 678 e também mais 20 estados brasileiros estão na lista do documento. Com um rebanho de aproximadamente 10 milhões de cabeças de gado, o Maranhão celebra a medida que representa um marco na sanidade animal e potencializa as exportações de produtos pecuários. Dois benefícios, né? É o deixar de perder e a possibilidade de ganhar. Deixar de perder o quê? Hoje, no Maranhão, nós acreditamos que entre 8% e 12% da nossa venda de gado é para fora do estado do Maranhão, especificamente para estados que saíram da zona livre de febre afitosa com vacinação para a zona livre sem vacinação. Isso na lista de estados que foi entregue pelo Ministério em 2022, que eram estados do Sudeste, Centro-Oeste e o Tocantins, por exemplo, que é um importante comprador nosso. Isso era 8% a 12% do nosso mercado, sem contar os outros estados do Nordeste, que naquele momento não alcançariam esse status, e sem contar o Pará, que também naquele momento não alcançaria esse status. Então, é uma fatia de mercado muito grande e significativa, que nós não podemos prescindir. Com o status do Maranhão livre de febre afitosa sem vacinação, os produtores maranhenses visam ter maior lucratividade. A decisão reflete os esforços contínuos de vigilância e controle sanitário, resultando em um ambiente seguro para a produção agropecuária. Essa certificação, o reconhecimento dessa certificação, quando ele for internacional, ele vai nos abrir todos os mercados mundiais para quem o Brasil já podia vender. Então, existiam mercados que o Brasil podia vender, mas só as zonas livres de febre afitosa sem vacinação tinham acesso. Somente os animais saídos de regiões como Santa Catarina, que há muitos anos, Paraná e Santa Catarina, já tinham alcançado esses status. Então, somente os produtos de lá tinham acesso a alguns mercados. Agora, todo o resto do Brasil vai ter acesso a esses mercados. E a tendência é que mais mercados se abram para os nossos produtos a partir agora dessa maior oferta de produtos com segurança sanitária. O reconhecimento implica em uma série de restrições rigorosas. Fica proibido o armazenamento, a comercialização e o uso de vacinas contra a febre afitosa no Estado. Adicionalmente, a portaria impede a entrada e incorporação de animais que tenham sido vacinados contra a febre afitosa. Além disso, há também outras vacinas que ainda são obrigatórias para o rebanho maraense. Existem outras vacinas além da febre afitosa. A gente precisa lembrar que existem outras vacinas que são eletivas e uma outra que é obrigatória. A gente segue com a obrigação de vacinar as fêmeas bovinas de 3 a 8 meses de idade para brucelose, para impedir elas de pegar brucelose. E a brucelose é uma zoonose, é uma doença que passa para os seres humanos. Então, essa vacina continua sendo obrigatória. E tem as vacinas eletivas, vacinas reprodutivas, vacinas contra clostridioses, entre outras vacinas. Então, é importante seguir esquemas de vacinação com a orientação de um médico veterinário. A gente sempre reforça isso. Você tem que ter um médico veterinário para montar o seu cronograma vacinal para que aquilo tenha uma lógica científica que o veterinário vai recomendar para a sua propriedade. Se é uma propriedade de leite, de recria, se é uma propriedade de corte, de recria, de interminação, tudo é personalizado. Por quê? Porque o foco da defesa sanitária maranhense mudou. Deixou de ser estadual e agora ele é individual. Então, agora passou para a conta, para a responsabilidade do produtor oral. Então, você precisa ter um bom médico veterinário do seu lado para montar o seu esquema sanitário e as medidas protativas.